Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, é o seguinte, eu estava meio relutante em fazer esse vídeo, porque quando o assunto é estria, causa um pouco de polêmica. Eu não queria fazer esse vídeo, mas aí acabou que eu pensei assim, não, eu vou fazer o vídeo e vou falar no meu canal, para as pessoas que me assistem, o que é que eu estou fazendo, porque eu tenho que falar para vocês que está dando certo, sabe? Não é uma coisa que é recomendada pelo médico, mas para mim está dando certo. Eu usei o cicatricurigel por um bom tempo, um longo tempo, e para mim foi muito bom. As estrias que eu tinha na parte da cintura, que não eram lá muitas, hoje já não se vêem mais. As que tinha na parte de cima do glúteo, estavam bem fininhas, bem amenas, então eu parei de usar. Parei de usar porque eu quis mesmo parar, quis ver como a minha pele estava reagindo. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer academia, um tempo depois, eu vi que a minha pele começou a esticar, lógico, né? Eu sabia que ela ia esticar, e aquelas estrias na parte de cima do glúteo, aqui do lado direito só, começaram a ficar um pouquinho mais extensas. E aí eu pensei, opa, né? Não vou deixar. Quando tem que tratar alguma coisa, eu acho que tem que tratar logo, não tem que estar deixando, sabe? Vim o tempo e fica cada vez mais difícil de contornar. Eu falei pra uma médica, que eu sempre pergunto algumas coisas pra ela, quando eu tenho dúvida, e o mesmo derma roller que eu uso no rosto, eu posso sim estar usando em mim, nas estrias, caso eu queira usar. E aí na parte da coxa, também do lado direito, bem próximo à virilha, saiu um pouquinho também de estrias. Fiquei assim, meio que apavorada quando eu vi, mas eu pensei, não, tem jeito. Comecei a usar o derma roller. Pra mim, a agulha 05 dá, porque as estrias são muito finas, tá, gente? Então, a 05 tá de bom tamanho. Eu uso uma vez por semana, que não é o indicado. O indicado é dar uma pausa a cada 20 dias, mais ou menos. Mas aí eu uso uma vez por semana, por minha conta e risco. Rolo 20 vezes pra cada sentido, bem mais vezes, do que na parte do rosto, né, gente? Vocês sabem do vídeo que eu fiz. E assim, ó, se endói, fica marcado, fica vermelho e sai sangue nos furinhos que vai fazendo. Isso é normal. Depois das rolagens, ali onde tá as estrias, eu venho com o Vitanol. E eu uso o mesmo Vitanol que eu usava no inverno, no rosto, que é 1% em creme. E passo em cima daquelas rolagens todas. Gente, arde muito, dói a pele, coça a pele no outro dia, no outro dia fica vermelho, e no outro e no outro também. Eu tô relatando pra vocês o que eu tô fazendo. Tá, mas o porquê que eu optei pelo Vitanol e Dermaholler e não cicatricura e gel, já que pra mim foi tão bom? Sim, foi muito bom. Só que agora, decorrente academia, a pele, ela trabalha muito mais, digamos assim. Eu movimento muito mais a pele do que antes. Então, o músculo, ele tá crescendo, porque eu tô tomando algumas coisas, enfim, que eu vou falar pra vocês em outro vídeo. Então, logo a pele vai esticar mais rápido. E eu preciso de alguma coisa agora, que me dê ali, que me contorne aquela situação mais rápido também. Então, a combinação do Dermaholler com o Vitanol foi a coisa perfeita que eu encontrei pra mim no momento, tá? Eu não pego sol na parte onde eu uso o Vitanol, nem que eu não esteja com o Vitanol na pele, claro, né? Eu já tenho tomado banho e não passar o Vitanol, eu não pego sol de jeito nenhum. Não fotografei o local ali das estrias e nem vou fotografar, porque é um local meio complicado de mostrar a foto em vídeo ou colocar lá no blog, porque eu tenho receio que o YouTube tira o meu vídeo do ar. Então, eu não vou fazer isso, eu também não quero nem me expor tanto assim. O intuito desse vídeo é só falar pra vocês o que eu tô fazendo no momento em relação a essas estrias que saíram. Todos os dias da semana antes de dormir, eu passo o Vitanol somente no local da estreia. e durante o dia eu uso a pomadinha de framboesa que o meu marido usa nos braços e pra ele tá dando um bom resultado e eu também tô usando. E também, gente, eu tô tomando um colágeno em pó, é esse aqui, ó. Vocês lembram, né, daquele vídeo que eu fiz do colágeno que eu sempre tomei e tal, a minha pele agradece. Só que o que que acontece? A Sten, ela me enviou esse colágeno aqui pra eu testar. Só que, gente, a minha pele respondeu tão bem, ele é um pouquinho mais completo do que aquele comprimido, mas eu vou fazer um vídeo falando só sobre ele, tá? Mas, claro, eu tenho que falar pra vocês que este aqui eu ganhei. Só que como ele é muito bom, o meu marido também tá fazendo uso desse colágeno, a pele dele tá ficando muito bonita, a pele fica lisa, fica sem manchinha, fica muito boa e tá me ajudando muito no resultado com as estrias. Eu vou comprar mais desses aqui, vou mostrar pra vocês os frascos que eu comprar, porque realmente ele é muito bom, não tem como deixar faltar. Eu tomo uma medida de 10 gramas por dia, tá? Porque é a medida, né, que tem que tomar por dia, então eu misturo no leite ou no iogurte, coloco em cima de alguma coisa e consumo colágeno e pra mim tá me ajudando. Eu vejo que a minha pele como um todo tá ficando muito melhor por causa do colágeno e, claro, isso aí foi uma coisa que eu sempre tive a consciência de ingerir, ainda mais depois lá dos 30, 28, 30 anos, né, que a gente começa a perder um pouco de colágeno. mas, enfim, vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Pois bem, gente, então o meu recadinho era esse, eu tô fazendo esse procedimento e tá dando muito certo, eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém nesse vídeo. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.